E aí galera, um estresse de aqui com vocês trazendo hoje mais um vídeo de react pro canal E no vídeo de hoje eu vou tá reagindo aí ao top 1 BR do Call of Duty Vanguard, mano Que no momento tá sendo o Twitch Igão, ele que tá numa disputa boa aqui com o Atomic Mas ele meteu quase mil kills de vantagem, então é o top 1 BR no momento que eu tô gravando esse vídeo E é ele que eu vou tá fazendo o react hoje Mas, é claro, antes que a gente tá indo pro react, se curtir esse vídeo, mano Já peço pra deixar aquele likezão, mano, pra ter mais vídeos de react Então bora bater 500 likes nesse vídeo Se chegou agora, se for novo, se inscreve aí, ativa o sininho, mano Eu faço vídeos e lives todos os dias aqui de Call of Duty Vanguard e de Warzone Então se curte muito o COD, mano Se inscreve aí pra não perder nada E se já for inscrito, se puder, manda aí pros amigos, mano Tá faltando bem pouco pro 17k e cada inscrição ajuda demais, mano Então é isso, bora lá pro react Então assim como eu fiz lá no react do top 1 mundial Vou começar reagindo aí as estatísticas dele, né Começando pelo KD que tá 3.73 com 79.015 Então KD extremamente alto A pontuação por menos dele 781 E a maior quantidade de kills dele numa partida 144, mano E a arma mais usada é a STG, né O top 1 mundial era combate Shotgun E o top 1 BR usa muito ali a STG Bom, bora agora lá pra gameplay, né galera A arma que ele tá usando é a Automaton Dessa vez, né Não tá de STG E ela aqui é uma das minhas armas favoritas também Inclusive eu já tô com uma gameplay dela pra tá trazendo essa semana aí pra vocês Já trouxe a classe dela no top 5 melhores da Sino E ela é uma das armas metas aí do jogo Uma das melhores pra tá usando No recoil, uma mobilidade muito alta Então uma arma muito boa E é com ela que ele vai pegar a gameplay Então bora tá analisando aí A gameplay dele, como ele joga Pelos stats, ele aparenta ser bem melhor que o top 1 mundial, né O top 1 mundial não tinha um KD tão alto Tinha uma pontuação por minuto maior Mas ele só jogava shipment das houses Então dá pra pegar muito mais kills e tudo mais O top 1 mundial jogava de 12 E ele joga de AR, então Esse KD de AR aí Deve jogar bem melhor, né Então bora ver o que ele faz Ele ainda não conseguiu embrasar tanto na gameplay Pegou um fonte aí, mas já atacou E... Vai subir ali no top O mate dele tá falando da festa ali de automaton também, mano Como eu disse, essa arma muito boa Essa semana aí vai tá sendo uma gameplay sana, hein Fiquei ligado aí no canal, galera Tomou de novo, né Esse início de partida ele não tá conseguindo, tipo Posicionar tão bem ali Pegar o respawn do inimigo Olha, morreu de novo Tem um cara de barra ali Que ele vai ter que ter cuidado Porque... A barra é... Ela... Ela não tem tanta mobilidade Quanto ao automatoma Ela tem um dano extremamente alto Tanto por... Qualquer arma que você vai bater de frente ali É... Vai ter problemas com a barra Então... Já fizeram ali um... Um bant ou um versat, né Aquele 3 bant rápido Nossa, olha isso Tá maluco? A barra pegou Tomou É um problema quando você tá de automaton sempre Principalmente, né Que ela não tem tanto dano Ela é laser, mano Ela não tem tanto dano Então... É complicado bater muito de frente com a barra Como eu disse com qualquer arma Mas principalmente com o automaton Das ARs ali Você vai ter um pouco mais de dificuldade Ele tá com bastante kill 17 O time dele tá tomando Uma massa ali 58x6, mano Mas ele até que tá... Tá pegando bastante kill Mas ainda não conseguiu Ficar na partida Bocage é um mapa também De muita movimentação, né Se você não conseguir movimentar tão bem ali Ou se as laterais tiveram extremamente congestionadas Fica meio difícil de... De avançar, sabe De fazer o streak Pegou uma double Agora já foi uma triple A mira dele é muito boa, hein, galera Tipo... Vale ressaltar aí Tá com o automaton também Que é uma arma no recoil Mas tipo... Ele tem uma mira bem boa, mano Mas dificilmente ele... Ele tá errando ali os tiros, né Até agora ele tem mais dificuldade Na gafate com a barra Mas aí é o que eu disse, né Qualquer arma... Vai ter esse problema Qualquer pessoa vai ter esse problema Com essa arma De resto, a mira dele é bem... Bem cravada Vale ressaltar aí E ele conhece bastante ali o mapa, né Pode ver que ele se movimenta bem ali Pelas laterais Sempre já fica ali Esperando a flipada do respawn Pra pegar as kills, ó E agora ele vai só Controlando ali O time dele pegou um dogs Todo mundo nascendo ali na frente, ó Pegaram o Versace agora Ali pra ele Tá com um aparelho de três caras Se eu não me engano ali, ó Três carinhas eles Esse mapa aí é difícil invadir ali, ó Ele tá ligado Vai marcando ali Vai pegando as kills O dogs já tomou Já levou outra Oito Agora eu acho que ele vai dar aquela Fricada, né Começou até... No início ele tava só pegando as kills Não tava conseguindo explicar tanto O time dele deu uma ajuda ali Com o Versace E agora ele foi pro jogo, mano Tem um dogs também Só esperando o cara vir Tá 100% adaptado com o jogo já, né Que é isso, galera Tipo... O jogo aqui Uma dificuldade que eu vejo muita gente tendo É... De movimentação, né E basicamente Vale a pena Quando tá Analisando uma gameplay Do cara que joga muito bem esse jogo Prestar atenção no que ele faz, né Tipo... Isso daí É uma coisa que eu faço Todo código pra tentar melhorar E principalmente Quem tá tendo bastante dificuldade Mano, eu recomendo demais, sabe Pega um cara que joga muito bem E vê o que ele faz, sabe Então... Nesse jogo basicamente Você... Momento pelas laterais ali Sempre usando os covers Não vai sair correndo no aberto Que se você tomar um tiro Você morre muito rápido E cara Na hora que você chegar Na entrada do respawn Que é o que ele tá fazendo aí, ó Você controla Pode ver que ele não vai camperar, tá ligado Ele vai matar um Vai movimentar E aí o respawn flipper Ele vai fazer a mesma coisa Vai atravessar Vai chegar na entrada do respawn Vai matar Movimentar Matar Movimentar E aí vai, mano Até pegar o streak Então, tipo... Esse é o jeito da movimentação Pra você pegar a nuke Matar mais E morrer menos Nesse jogo, sabe Sempre tento usar as laterais Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso, né Então sempre tento usar as laterais E na hora que você chega ali Na entrada do respawn Quando você vê que você tá perto do respawn inimigo É... Controla Mata Movimenta Mata, movimenta Mas sempre ali Marcando a entrada do respawn Igual ele tá fazendo aí agora Não invade lá Se não, cara Dificilmente você vai sobreviver, sabe Ou vai nascer todo mundo Ou vai flipar tudo E aí você vai ter problemas, sabe Ele já tá 20 Controlando o mapa muito bem A partir de agora E depois daquele início lá Que não tava tão bom, mano Ele brasou, cara Não morreu até agora Vai levar outro Movimenta Exatamente o que eu tô falando, galera Controlando o respawn ali sempre Vê que ele não invade uma vez Ele mata, movimenta Mata, movimenta E fica nessa Daí ele deu uma apnadinha na mira Já levou E aí ele vai movimentar Pra outra região agora, hein Um cara ali por baixo Pelo vant, mano Deu a volta lá por trás E os caras tão tudo nascendo Na lateral dele Agora ele tá dando aquela segurada Pra garantir o streak 23 já Tem uns caras aqui na janela Ele já pode levar Não consegue Mas é bom movimentar dali Que ele já ficou um bom tempo Ali em cima, né Pra garantir o streak 4 O cara tá caçando ele Tacando nade Tacando tudo E agora ele tá uma aqui do nuke Garantiu Muito safe Bela movimentação dele Totalmente controle do mapa De respawn ali Do ingão, cara E conseguiu já pegar o V12 Ainda tem bastante jogo, cara Ele tá com muita kill Ainda tem muito jogo Aí pela frente E pode pegar mais que ainda Bora ver quanto ele mantém Esse streak Já tá no 26th kill dele Sem morrer E vai mantendo streak, ó Pode ver Toda vez ele avança Pra lateral Chega na entrada No respawn Controla Mata Mata Movimenta Mata Movimenta Sempre fazendo Essa daí Movimentação Aí que, cara Se você quiser melhorar Essa movimentação É o tipo de coisa Que você tem que fazer Nesse jogo Inclusive, galera Amanhã Eu tô soltando Aqui eu já deu pra dar Uma olhada Aí, tipo Ah, morreu 52 kills Ele tá Morreu Acabou morrendo Ali Perdeu o streak Mas Voltando aqui Acabei fazendo aqui O reaction Análise Igual a gente sempre faz O migão é um cara Que sabe muito, galera Então, cadê muito alto Joga muito, né Mas Eu tô preparando O quadro aí Principalmente pra ajudar Assim, quem tá Não tá conseguindo Se sair também E tudo mais Que é analisando Os inscritos E amanhã Acho que eu vou soltar O primeiro episódio Então já fica ligado Ali E que Você pode ter a chance De aparecer nesse quadro Aí também, né Então Vai ser a galera Que não tem o cadê Tão alto Não joga tão bem E que tá tendo Alguns problemas no jogo E aí eu vou tá Analisando a gameplay deles E vou tá Vendo ali O que que eles precisam Fazer na gameplay Pra tá melhorando, galera Então acho que vai ser Um quadro bem da hora Bora ver se vai dar bom Amanhã Fica ligado aí no canal Vai tá saindo O primeiro appzão, mano E aí Sendo esse estilo aqui Só que voltada pra galera Que tá tendo mais dificuldades No game, não Que já manja tanto Assim, igual o Igon, né Então Deixa aí nos comentários Se vocês curtiram a ideia ou não E se curtiu Fica ligado que amanhã Vai rolar, né, galera Então O streak tá perdendo a partida Mas ele já garantiu O nuke ali Então não vai perder De jeito nenhum, né E aí segue no streak Mano Ele quase não morre na partida, né Ele começou meio mal Ali no início Mas Depois ele streakou Não morreu mais Pegou o nuke E aí Perdeu o streak Mas segue ali na mesma Play Pode ver Ele vai manter o estilo de jogo Do início até o fim Daquilo que eu falei Da movimentação Do controle de mapa E aí é por isso Que ele tem um KD Tão alto assim E Pega essa quantidade Insana de kills aí, né Então além de jogar muito tempo Ele joga extremamente bem E já atacou o V2 aí, galera Então Basicamente isso React aí Do top 1 brasileiro Eu tinha falado lá No vídeo do top 1 mundial Se vocês quisessem Eu poderia trazer Mais vídeos de react Muita gente pediu Muita gente deixou o like Então Já faz o mesmo aí, galera Deixa aquele like Bora bater aquela meta Lá do início Se for novo Se ainda não se inscreveu Se inscreve aí E é isso, manos Valeu, falou E até o próximo vídeo, galera